Bem, chegamos ao final aqui da nossa playlist. Esse é o último vídeo aqui dessa série que nós trabalhamos. O motivo, como eu disse lá para você no vídeo, foi realmente trazer quais conceitos principais. O que é uma inércia, um FCK, uma compressão, uma tração, como é que um pilar trabalha, como é que uma viga se comporta, a questão das vinculações, engastamento, rótula. Então eu trouxe aqui alguns conceitos didáticos, simples, para que você possa entender. Porque você quando se deparar com um projeto estrutural, você saber o que está acontecendo ali, entender pelo menos. Mais uma vez, pessoal, eu friso aqui, deixo bem claro o que eu falei lá no primeiro vídeo. Essa série aqui não é para ensinar você a calcular. Isso não cabe a você pedreiro, mestre de obra, construtor. Os cálculos da estrutura, o projeto estrutural, ele é feito pelos engenheiros e principalmente engenheiros calculistas com experiência. Tá bom? Então, em nenhum momento aqui eu estou ensinando a você a fazer cálculos e sim você entender os conceitos. Cabe ao projeto estrutural, cabe ao engenheiro calcular, projetar e você pedreiro, você mestre de obra, executar aquilo que foi feito. Porque é do engenheiro a responsabilidade estrutural. Se algo acontecer na obra, é o engenheiro que vai ser o responsável. Por isso é muito importante frisar isso para você. Eu não abordei aqui também, viu pessoal, conceitos de torção. Você tem muita, quando você coloca viga, você tem alguns efeitos de torção. Mas isso é mais específico. Então, não vou entrar muito nesse detalhe porque a ideia desses vídeos aqui é para enfocar didaticamente e facilitar um pouco a sua compreensão. Tá bom? Fico à disposição. Então, você que queira me perguntar, fazer perguntas, o que eu puder responder através dos vídeos, você fique à vontade. A gente vai responder na medida do possível e tentar tirar as dúvidas que possam pairar. Ok? Mais uma vez eu convido você para se inscrever no canal. Você que ainda não conhece o canal Engenharia na Prática, se inscreve, ativa o sininho, deixa aquele like positivo, porque nós já temos muitos vídeos aqui, tem muito trabalho aqui para você visualizar, para você assistir. Ok, pessoal? Muito obrigado pelo apoio, pela companhia. Um abraço e até a próxima.